Sempre dizia, puto vai que tu consegue, tu consegue Então me encontra na Duga, aliás, estou no metro a caminho de França Nem vou ficar na França, pretendo conhecer o país de Hitler Estou a girar toda a Europa, mas não nem vim pra brilhar Por isso estou a emigrar, sei que deixei o pico a chorar Mas a vida é assim, a vida é o fim, o princípio e o fim